Rafa, sobe aqui, porque nós não vamos mais perder tempo, não. Você não volta para Belo Horizonte levando nada que é da Lapa. Não, não. Eu entreguei bastante ontem. Não, vem, porque você não vai passar por aquelas portas devendo nada aqui, não. Está certo? Seja livre, querido. Você é uma benção. Obrigado. Amamos vocês, viu? Fica à vontade. Quer o grupo de louvor? Se não, dispensa. Pode sentar. É, pronto. Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado ao pastor Francisco. A T, carinhosamente conhecido como Mama T. Amém? A essa igreja maravilhosa. Como eu falei, né? Eu vou ter uma dívida aqui até Jesus voltar. Porque eu aqui, eu conheci um vaso. Casou comigo, também. Então, eu tomei da Tereza e do Francisco e levei para Belo Horizonte. Mas eu amo a Tereza, gente. A Tereza já chegou, já botou a Isabela para trabalhar. Eu estou precisando de uma Tereza em Belo Horizonte. Para botar a Isabela para trabalhar. Brincadeira. Para o senhor. E para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio, de verdade, estar aqui. É uma responsabilidade também muito grande, compartilhar a Palavra de Deus, falar da Palavra de Deus. E eu queria ser bem objetivo, porque daqui a pouco o profeta que está ali vai derramar algo poderoso em nossas vidas. Amém? Então, eu queria fundamentar algumas coisas para você receber de forma poderosa. Eu estou pronto, amém? Eu creio nos dons, irmãos. Eu creio na profecia. Eu creio que palavras específicas podem mudar rotas, né? E mudar a nossa vida. E eu queria falar algo que a gente, eu fico observando, né? Uma característica minha é ser muito observador. Eu sou maluco, mas eu sou ao mesmo tempo muito observador. Então, assim, engano seu de achar que eu não vejo tudo e observo tudo. Eu observo tudo. Eu passo e eu fico vendo, observando tudo. E eu fico bastante atento a um movimento que eu vi nas igrejas, que é uma celebração. Quando eu falo as igrejas, eu falo no corpo de Cristo em geral. Eu não estou falando só da nossa denominação, o verbo da vida, ou só do rema, que é uma escola que não tem nem placa. Amém? É um movimento que eu vejo nas igrejas, que tocam as igrejas em geral. Eu percebo, não é algo ruim, mas é uma expectativa para viver algo novo, né? Parece que a gente está nesse anseio. Eu acredito que esse anseio vem do próprio Deus. Eu não acho que é algo natural. Eu acredito que isso vem do próprio Espírito Santo. E eu queria falar para você, porque às vezes você fica tanto tempo. Olha, eu prometi não dar trabalho para a mídia, mas já estou começando a andar. Às vezes você fica tanto na expectativa de viver algo novo, de viver algo novo. E aquele novo, né? Você nunca veio acontecer. Você nunca veio manifestar. E eu queria te falar um pouco sobre isso. Eu queria que você fosse fortalecido no Senhor para viver esse novo. Eu acho que a gente não está vivendo, porque a gente não está se fortalecendo antes. Sabe, eu percebo literalmente no Espírito Santo, assim, Deus não está derramando o novo. Porque eu não estou fortalecendo para viver o novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu quero que uma porta que eu tenho desejo que se abra. Mas o que eu tenho feito para viver isso? Sabe, o que eu tenho correspondido para viver isso? O que eu tenho, qual é a forma que eu estou comunicando a essa direção que o próprio Espírito Santo de Deus me trouxe? Existe um tempo inesperado que você não, o nome já fala, tempo inesperado. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que te espera. Mas eu tenho certeza que nós temos convicção no coração, de acordo com o Tiago, capítulo 1, a partir do verso 17. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Amém? Então a gente sabe que tudo que é bom vem de Deus. Amém? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes. E a Bíblia fala que esse Pai não tem sombra de dúvida e variação. Então, esse algo novo que Deus tem para a minha vida, essa coisa boa, porque o que eu posso esperar de Deus é bom. Eu não posso esperar de Deus o caos, porque Deus não tem caos para me oferecer. Eu não posso esperar de Deus destruição, porque Deus não tem destruição para me oferecer. A gente às vezes tem, ah, mas eu passo por aflição, eu passo por dificuldade. É claro que nós passamos por isso, mas a Bíblia fala que isso é leve e momentâneo, e a minha leve e momentânea tribulação produz na minha vida um eterno peso de glória. Amém? Então eu tenho que estar atento para entender esse novo de Deus. Eu tenho que estar atento e estar com o coração aberto para receber esse novo de Deus. Deus quer derramar, Deus quer fazer algo na minha vida, Deus quer liberar algo sobre a minha vida, um sonho, quer realizar um desejo do meu coração. Sabe, Deus não é o meu problema, Deus é a minha solução. Amém? É do caráter dele ser bom, é do caráter dele ser fiel, é do caráter dele ser longânimo, é do caráter dele ser abençoador. Sabe, eu acho fantástico o que Jesus fala, né? E agora eu como pai, eu experimento isso na pele. Eu entendo agora no sentimento, na alma, nas emoções mesmo, o que Jesus falou certa vez com pessoas à sua volta. Ele disse assim, olha, vocês que são maus, o que ele quis dizer isso? Vocês que ainda tropeçam, que ainda erram, que ainda são falhos, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Deus, muito mais do meu pai que está no céu. E ainda ele reforça, qual filho que o pai pede pão, ele entrega uma pedra? E aí fica notório, fica claro, fica desenhado de forma bem específica. Deus é a solução dos meus problemas e não o causador dos meus problemas. Deus é a resposta que eu preciso, Deus é tudo que eu preciso e Ele quer fazer algo na minha vida, Ele deseja fazer algo na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Aqui é muito bom falar sobre isso, porque aqui você aprende isso desde o dia que você entra por aquelas portas para sentar na escola bíblica. Aqui no Rema é maravilhoso falar sobre isso. Sabe o que é? Você aprende a viver pela fé. E a Bíblia fala que o que não provém de fé é pecado. E você aprende na escola bíblica que fé é convicção, que fé é certeza. Fé não é sambar na esperança. Há uma diferença de fé e há uma diferença de esperança. Fé é aqui e agora. Mesmo que eu não vejo, mesmo que eu não contemplo, mesmo que ainda eu não toco, mesmo que ainda eu não sinto, mesmo que ainda eu não consigo perceber, eu tenho uma convicção por dentro do meu homem interior, que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou ao meu respeito. Amém? Isso é a linguagem do reino. Então eu tenho que estar atento. O que é esse algo novo? Ah, eu amo a música do André Martins, que lançou há pouco tempo agora, algo novo está por vir, né? Por que você não dança? Por que você não celebra? Porque algo novo da parte de Deus está para acontecer. E eu percebo esse movimento de Deus. Eu percebo esse movimento dos céus. Deus quer derramar algo novo, algo que nunca foi derramado como antes. Sabe, eu acredito, meu irmão, que nos últimos dias a chuva será maior que no começo. Eu acredito que no final, né, da história da igreja, não vai perder para o começo dela. Os milagres vão acontecer, os sinais vão acontecer. Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de cura. Amém? Eu acredito nisso. E isso vai ser derramado sobre a igreja. Sabe, as nossas diferenças vão se apagar em Cristo. Amém? Não importa. Não importa se você tem 10 anos ou 70 anos. Você que tem 70, 60, há um convite da parte de Deus para você. Sonha? Sonha. Os velhos sonharão. Sonha, acredita. Eu falo com a minha avó. Vó, vai fazer o quê? Tem 84. Não sei, está no fim da vida. Eu falei, mas na Bíblia, fala, só tem que sonhar. Sonha. Não parece que a matemática do reino é bem diferente da matemática. Então, esse algo novo de Deus. Deus, ele pensa totalmente diferente da forma natural. Em Deus, é na divisão que há multiplicação. Olha que intenso isso em Deus. Em Deus, é dando o que se recebe. Em Deus, não é igual na forma natural. A matemática do reino, ela é totalmente diferente. É na divisão que há crescimento. É no repartir. Então, existe algo que Deus quer fazer. Existe algo que Deus... Isso é um fato. Esse é o movimento dos céus. Esse é o movimento do Espírito. Existe algo que Deus quer fazer. Existe algo que Deus quer derramar. Existe algo que Deus quer operar em nossas vidas. Existe aquilo que é liberado sobre nós. Sabe, a gente precisa respeitar as direções, as palavras que vêm debaixo de uma inspiração profética. Eu julgo aquela palavra e não a pessoa. Amém? Eu devo valorizar. Eu brinco com as pessoas. Olha o restante dos dons que podem lutar bastante. Mas esse é o tempo dos profetas. Nessa estação. Pode ser que Deus mude depois e vire. Mas é uma estação... Você observa que está só pipocando. Confiança é profética. Ele é profética. Ele é o profético. O movimento é profético. E toque no... Por quê? Existe uma resposta dos céus para isso. Amém? Existe algo novo para ser liberado. Agora, para eu viver esse novo de Deus. Para eu viver esse tempo que Deus tem para a minha vida. Esse tempo que é um tempo de abundância, é um tempo de favor, é um tempo de graça, é um tempo de leveza, é um tempo de tranquilidade, é um tempo de descansar em meio ao caos. Sabe? Eu acho fantástico uma frase do Bill Johnson. Ele fala assim, olha, para você experimentar a paz que excede o entendimento humano, você vai abrir mão do seu direito de entender. Então, para a gente poder viver essa paz que vai exceder qualquer entendimento humano, eu vou abrir mão do meu direito de entender. Eu sei que tem algo novo para mim. Agora, eu preciso fortalecer. Eu preciso estar forte. E eu preciso estar atento para viver esse tempo de novo. Esse tempo de força sobre a minha vida. Então, com base nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 35. Esse relógio está contra a minha vida. Alguém pode parar ele ali, por favor. Isaías 35. E eu acho fantástico, né, a forma como Isaías aqui, ele é um profeta, e ele vai trazer essa palavra, né, inspiracional, essa palavra que está ligada ao profético. E ele vai dizer assim, ó, 35, versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não tema. Seu Deus virá, e virá com vingança divina, e retribuição para salvá-los. Olha que interessante essa mensagem de Isaías. Ele está dizendo assim, olha, ele está profetizando, claro, que a respeito do Messias, uma profecia messiânica, né, uma profecia que se encaixa para falar da vinda de Jesus, mas também se encaixa nos nossos dias atuais. Ele vai dizer assim, olha, fortaleçam as mãos cansadas. Né, fiquem atentos. E aos que estão desanimados no coração, olha o que ele diz que forte. Ele fala, não tema. Não tema. Olha que interessante o que vai dizer o autor da carta aos hebreus. Abre lá. Hebreus. Capítulo 12. Hebreus 12. Verso 12. Basicamente, ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai repetir, ele vai fazer menção a esse trecho do profeta Isaías, em Hebreus 12, verso 12 e 13. Ele vai dizer assim, olha. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai os caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manque não se desvie, pelo contrário, seja o quê? Curado. Eu vou ler de novo, porque talvez a gente não preste atenção no que a gente lê. E eu quero chamar sua atenção para isso. Olha que interessante. Sendo assim, sendo assim o quê? Então, a gente vai ter que ler alguns versículos acima. Então, abre Hebreus capítulo 12. Eu vou abrir aqui. Hebreus 12. A partir do verso 1. Para a gente poder, o que ele está querendo dizer, sendo assim, o quê? E eu amo Hebreus capítulo 12, verso 1. Porque, se você entender o contexto de Hebreus, quem teve aula de aliança de sangue aí já teve? Maravilhoso, né? Essa matéria fala das alianças de Deus ao longo da história. E eu, particularmente, ensino a material aliança de sangue usando muito a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi seu autor. Alguns vão atribuir a Paulo, outros vão atribuir a Barnabé, ou até mesmo Priscilia e Áquila. Não sabemos quem compôs a carta, quem fez a carta aos Hebreus. Mas o nome da carta já revela para quem é a carta. Ao povo hebreu. E qual que é o objetivo da carta aos Hebreus? O objetivo da carta aos Hebreus é revelar Cristo superior a tudo e a todos. Eu amo o começo da carta. Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha o que ele vai dizer. Havendo Deus outrora falado de várias formas e de várias maneiras. Então, eu tenho que começar a analisar e pensar. Um Deus que fala de várias formas e de várias maneiras, é um Deus que está comunicando, mas não está sendo eficaz nessa sua comunicação. Porque se a Tereza tem que me corrigir de várias formas e de várias maneiras, é porque eu não estou entendendo a correção. Ou eu estou me fazendo. Das duas, uma, eu me faço de bobo. Ou eu não entendo a correção. Então, olha o que o autor vai dizer. Deus comunicou ao povo dele de várias formas e de várias maneiras. Só que ele continua o versículo. Ele fala, nesses últimos dias, esse Deus que falou de várias formas e de várias maneiras, fala pelo Filho, Jesus. O Filho que é a expressão exata do seu ser. Então, aqui está um ponto que tem que virar na minha cabeça. Eu quero conhecer a Deus? Eu quero. Então, eu olho para Jesus. Jesus revela o caráter de Deus. Eu não posso querer conhecer a Deus com base no que os profetas simplesmente escreveram. Eu considero, eu valorizo. Mas quem revela a Deus é o Filho. Jesus, Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão. Então, o Filho é a expressão exata do Criador. Então, Jesus só fazia o que Deus mandava ele fazer. E isso é tão forte, que o próprio Jesus diz, eu só faço o que meu Pai me manda. Eu só faço o que meu Pai me comunica. Então, ou seja, querido, Jesus revela Deus. Então, o autor da carta aos hebreus está dizendo, olha, Jesus é superior à lei mosaica. Jesus é superior a Melquisedeque. Jesus é superior a Moisés. E ele vai trazendo essas orientações até chegar no capítulo 11, que eu e você amamos. Que é o capítulo que vai fora da galeria da fé. E a gente aprende ali que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é verdade? A convicção, Hebreus 11, 1. E aprendemos então em Hebreus 11, 6, que para eu agradar a Deus, eu ando pela fé. As pessoas falam comigo assim, eu quero agradar a Deus. Viva pela fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se eu não vivo pela fé. A Bíblia fala que aqueles que creem em Deus, tem que crer que Ele existe. E ainda que Ele é galardoador dos que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem o capítulo 11 todo falando que pela fé, Noé viveu um esperado. Olha que forte isso. Pela fé, Noé viveu um tempo inesperado. Qual é o tempo? Não tinha chovido sobre a terra, mas Noé creu e a chuva caiu sobre a terra. Pela fé, Sansão também viveu um tempo inesperado. Pela fé, Abraão também viveu um tempo inesperado. Não tinha filho, teve o seu filho Isaac, Isaac teve os gêmeos, lembra dos gêmeos ontem? Exaú e Jacó e Jacó, e Jacó já teve 12, 13, corrigindo o total. Tem Benjamin depois. Então, a descendência de Abraão foi numerosa. Abraão viveu um tempo inesperado também pela fé. E aí ele foi trazendo vários relatos, né? O que falar dos profetas, pessoas que viveram pela fé, viveram um tempo inesperado. Já podia encerrar a pregação aqui. Já podia encerrar a pregação aqui. Pessoas que vivem pela fé, vão sempre viver algo novo. Isso é um fato. Mas, chegamos no capítulo 12. Que já me irritou bastante, porque me corrigiu bastante. Eu não sei você, mas eu fico meio irritado enquanto Deus me corrige, amém? Não gosto de ser corrigido. Mas Deus corrija quem ama, então amém. E aí eu chego no capítulo 12 e me deparo com a seguinte leitura, a partir do verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos do peso que vai nos tornar avagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corremos com perseverança a carreira que foi posta diante de nós, ou em algumas versões, proposta. Então, olha a ideia do autor aqui. Esse cara aqui é fantástico. Deve ser Paulo, ou não sei quem é. Mas é um cara fantástico. Olha o que ele fala. Uma vez que você entende que Cristo é superior a tudo e a todos, no capítulo 11 ele fala, viveu pela fé. E aí, no começo do capítulo 12, ele vai dizer assim, depois que eu falei desses caras, que morreram ao fio da espada, que fecharam a boca dos leões, que foram perseguidos, eu acho que está cercado por uma multidão aí, que perseverou e que andou bem. Então, faça o mesmo. Tira o peso do pecado. Tira o peso que vai te tornar avagaroso. E corre com perseverança uma carreira que foi colocada diante de você. E ele vai dizer, mantenha o seu olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Eu estou lendo, caso você está com a Bíblia digital, a versão NVT, para facilitar o nosso entendimento aqui. Amém? Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Espera aí. Eu comecei lendo Isaías, dizendo o quê? Fortaleçam as mãos cansadas. Fortaleçam o quê? Os joelhos vacilantes. E aí o autor da carta dos rebeldes vai dizer assim, olhe, coloque o seu foco em Jesus. que ele seja o seu alvo e você não vai ficar cansado. A gente se cansa porque a gente tem a tendência de olhar para aquilo que Deus não fez e não celebrar aquilo que Deus está fazendo. A gente se cansa por não valorizar e por não perceber a mão de Deus operando todos os dias em nossas vidas, porque a grama do vizinho sempre é melhor. A gente se cansa porque não colocamos os olhos no firme fundador da nossa fé chamado Jesus. Vamos continuar. Afinal, olha que interessante aqui, verso 4. Ainda não chegamos a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu aos filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem desanime quando Ele te corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga com todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se que Ele trata como os filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? É uma pergunta. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdades, são ilegítimos. Uma vez que respeitamos, respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nós submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito, assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinam por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para as que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas. Voltei aqui, ó. Você ama essa parte, né? E os joelhos enfraquecidos. Façam os caminhos retos para os seus pés e que os mancos não caiam e que sejam o quê? Fortalecidos. Ou que hajam o quê? Cura. E aí, a gente quer pegar esse texto de Isaías, que eu vou ler de novo, lá em Isaías 35, verso 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Ou o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Sendo assim, fortalecei-vos no Senhor. e levantem, né, os joelhos enfraquecidos. Prepara um caminho reto para que ele que ainda é manque não se desvie e seja curado. E eu quero sintetizar aqui. Para viver o novo de Deus, para viver o tempo do inesperado, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, eu tenho que entender que na correção dele a cura. Eu tenho que entender quando ele me chama e ele fala assim, olha, presta atenção, esse tipo de conduta que você está tendo vai te levar à morte. Não tem como eu liberar algo sobre a sua vida. Sabe, e isso finaliza muito bem o que eu vou te dizer. Eu tenho dois filhos maravilhosos, eles têm três meses. Supondo, supondo, que eu quero abençoar os meus filhos. Qual pai não quer abençoar os filhos? Todos os pais. Já tirou foto a mídia? Já. Tá. Glória a Deus. Estou livre. Amém. Já fez os vídeos? Deus é bom. Quem não empresta é o diabo. Supondo, vamos voltar aqui em pregação, que eu quero abençoar os meus filhos e eu quero fazer isso, amém? Eles têm três meses. Eles só sabem chorar. Mais nada. E aí eu quero abençoar os meus filhos e compro uma Ferrari para eles. A Ferrari é uma bênção? Sim. A Ferrari é uma bênção? Eles têm capacidade e maturidade para conduzir uma Ferrari? Não. Pode ser que eu e você, ainda em algumas áreas, não estemos vivendo novo, porque somos imaturos demais. estamos chorando, estamos chorando, pedindo leite o tempo todo. E aí Deus quer te dar algo novo. Deus quer fazer algo novo. Mas você ainda não está maduro o suficiente para o novo de Deus. A Ferrari na mão de dois bebês é morte na hora. A Ferrari na mão de um adulto acima de 18 anos habilitado é um sucesso. se ele souber conduzir. Então não é sobre Deus me abençoar ou não me abençoar. É sobre eu ser maduro para receber a bênção de Deus. Ah, existe um tempo inesperado. Existe. Existe algo novo da parte de Deus. Existe. E a resposta é o que o Rafael está fazendo para corresponder esse novo. Eu sei aonde eu ainda estou manco e aonde ainda os meus joelhos tropeçam e as minhas mãos estão cansadas. Então eu também sei que eu preciso ser corrigido pelo Senhor para viver esse novo dele. E como Deus me corrige me matando? Claro que não. Deus não fez justiça matando fez justiça morrendo. A gente acha que Deus fez justiça matando. Não. Ele se fez justiça morrendo na cruz. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. 2 Coríntios 5, 21 fala que aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então não é Deus me matando que Ele vai me disciplinar. Ah, não é Deus também me privando. Ah, Deus me colocou numa prova. Num teste. Deus estreitou minha vida. Não é uma linguagem bíblica. É essa. Então agora eu vou pagar um preço. Aí eu te pergunto que preço você pode pagar mais alto que o preço que Jesus pagou para você na cruz? Não tem. Então Deus não está te punindo. Deus não está colocando o seu coração simplesmente a prova para te culpar e te penalizar. eu preciso aprender a ler a Bíblia no Antigo Testamento com os óculos da Nova Aliança. Senão eu vou fazer muita bagunça. Porque a Bíblia é um livro basicamente que vai falar sobre alguém que morreu pelo meu pecado que é Jesus. Então como é que Deus me disciplina? Pela sua palavra. Você quer te falar sabe um tempo que eu fui disciplinado? Nos meus dois anos de rema. Ota que eu tomei disciplina. eu era aquele escrente velho chato. Religioso cheio de caca. E aí eu aprendi que Deus me ama independente de eu aprendi que eu tenho a vida dele fluindo na minha vida e eu não fiz nada para merecer isso. Ele simplesmente me amou. Eu aprendi que não tem nada que eu possa fazer que vai diminuir ou vai aumentar esse amor de Deus. Então aquela palavra de amor aquela palavra de exortação foi me confrontando e foi me trazendo e até hoje me traz para o seu caminho. Então eu fico vendo porque assim irmãos o que mais me dava uma bugada na cabeça? Por que que eu vejo vamos dar um exemplo que não estou falando que isso acontece eu vou pegar a pessoa só para você poder entender eu vou colocar pessoas no meu meio aqui para ficar mais fácil e são tudo figurativo. Talvez eu fico olhando para a vida do Aurélio Aurélio é tão abençoado ele é tão próspero ele troca de carro ele faz uma viagem aí eu fico vendo a grama do vizinho né e aí você olha para a sua vida e fala mas eu estou na mesma igreja que ele eu estou ouvindo a mesma palavra que ele e por que que eu não vejo isso na minha vida? Aí eu talvez eu olho para a vida do Matheus Aguilar e falo nossa Matheus Aguilar é um homem de Deus demais ele tem feito isso, isso e aquilo, aquilo e o outro e Deus tem levantado e por que Deus não faz comigo? Não é porque Deus não faz comigo eu não me respondo aquilo que Deus quer fazer comigo então Deus quer fazer essa é a primeira resposta Deus quer fazer algo na sua vida Deus quer abençoar você Deus quer favorecer você Deus quer abrir portas para você Deus quer multiplicar a sua renda Deus quer multiplicar o seu celeiro Deus quer realizar os seus sonhos Deus quer amém agora o que eu faço para receber isso da parte de Deus Deus te ama tanto que ele não vai te dar o que você quer simplesmente porque você quer e você ainda é imaturo para receber você não tem não é porque Deus não quer fazer é porque talvez você não deu no amor suficiente para receber irmãos tem gente que ter dinheiro é perder salvação porque o dinheiro vira dono vira mamão vira chefe tem gente que subir um pouquinho ao te ver sobe junto então entenda não é Deus que não quer fazer é eu e você que não estamos prontos para receber agora existe um caminho aí qual caminho eu posso ser exortado pela palavra eu posso ser consertado pela palavra eu posso ser disciplinado pela palavra criar estruturas e maturidade para receber o que Deus tem para a minha vida então entre o caminho da palavra profética eu aprendi isso com o Chau Bouldes isso mudou a minha vida entre o caminho da palavra profética entre o liberar da palavra profética entre as promessas que Deus tem existe um processo chamado maturidade maturidade para receber do Criador sabe eu acredito muito no que Deus vai fazer daqui a pouco no segundo tempo e o que Deus vai fazer amanhã esse negócio daqui se prepare vai ser igual o boteco do Joel caiu não vou falar Joel lá na Bíblia lá cheios do Espírito também você vai cair beber e levantar literalmente você vai viver isso você vai chapar no Espírito e eu sei o valor de uma palavra direcionada para a minha vida eu sei o valor de estar de ouvir uma palavra irmãos eu falo que Deus usa as pessoas mais inesperadas eu estava comentando aqui me trouxe em memória isso eu estava no segundo ano de Rema quem conhece aqui o Marcos Honório Júnior que é um professor mestre gente o dia que ele profetizou eu falei o céu desceu ó eu tenho termômetros o dia que você vê mestre no ofício do ensino correndo dançando ou te entregando palavra o céu está descendo irmão e o Marcos Honório Júnior foi meu professor de unção pensa é Deus opera amém mas eu lembro de algo que ele fez em sala de aula muito ousado lá em 2011 tempo voa né em 2011 ele olhou pra mim e falou assim levanta menino você vai ser professor nessa escola você vai ensinar você vai tocar a nação inteira você vai conhecer lugares que você nunca pensou em conhecer vai vir sobre a sua vida uma unção de ensino e uma unção profética gente está gravado está no iluminar pode ir lá na minha turma lá em 2011 Rema BH de vez em quando eu vou lá eu volto e ouço e está acontecendo mas pra eu chegar em 2022 percorri um caminho e pra eu viver outras palavras que eu recebi de Deus eu vou percorrer outro caminho então Deus quer liberar esse tempo sobre a nossa vida e qual que fica a prática dessa mensagem é muito simples eu tenho que saber e guardar no coração quer dar vontade de Deus me abençoar quer dar vontade de Deus me prosperar quer dar vontade de Deus fazer o bem na minha vida quer dar vontade de Deus que tudo que bom me cerque mas eu preciso começar a ouvir a sua palavra a ser disciplinado com ela corrigido por ela açoitado por ela eu sei que a gente não gosta de ouvir essas palavras mas aí eu vou aprumando porque a palavra ela vai me moldando ela vai trazendo vida pra mim ela vai construindo caminhos sobre a minha vida ela vai ela vai arrumando as coisas pra mim e é o que Deus tem pra sua vida e pra minha vida amém eu creio nesse tempo aonde eu e você vamos estar prontos pra receber o novo de Deus amém fortalecendo a sua vida e fortalecendo a minha vida pra viver esse novo você não vai parar você não vai parar você não vai ficar no meio do caminho eu queria agora fazer de forma inspirada por Deus eu queria que os alunos que estão efetivos na escola e que estão presentes fiquem de pé os alunos que estão na escola no atual momento fiquem de pé no primeiro ou no segundo ano eu quero orar por vocês levante suas mãos pai obrigado porque ninguém vai ficar no meio do caminho obrigado porque todo mundo vai receber a tua palavra a boa medida da tua palavra e vai crescer debaixo da tua unção obrigado porque ministérios vão nascer pessoas vão crescer debaixo dessa unção obrigado porque essa escola vai reparar pessoas ela vai disciplinar pessoas ela vai instruir na justiça ela vai trazer bênção obrigado porque cada monitor cada professor cada conselho da diretoria eu não vou ficar revoltado eu não vou ficar chateado eu vou ter mansidão pra receber no coração meu coração vai entender que eu tô num tempo de treinamento um tempo de fortalecimento obrigado porque você vai levantar pessoas que vão confundir as que acham que são alguma coisa como o senhor vai confundir aqueles que acham que são alguma coisa obrigado por cada aluno obrigado porque não faltará recurso não faltará dinheiro não faltará nada obrigado Deus obrigado por dinheiro por fortalecimento chegando por mensalidades pagas obrigado pelos novos alunos que vão tocar essa escola no próximo ano eu sei que um novo tempo obrigado Deus para os 300 alunos que vão envolver e tocar essa escola obrigado por esse tempo chegando ó Deus essa mensagem veio para um cumprimento de uma palavra quando o senhor libera algo sobre nós é porque algo já está brotando no nosso coração a gente já está maduro pra receber a gente já está pronto pra receber essa palavra veio pra nos levantar de fato pra dizer que esse tempo de maturidade chegou sobre esse lugar chegou sobre a escola chegou sobre os alunos obrigado ó pai porque tanto eu como todo mundo que está aqui está ajustando consertando mas o senhor não desiste de nós ó Deus e eu creio nesse tempo sobreviver essas pessoas e sendo liberado em nome de Jesus e sendo liberado em nome de Jesus pessoal da música pode ir lá por favor fica de pé fica de pé no seu lugar diga o fraco eu sou forte eu queria que você começasse a orar no seu espírito amém a bíblia fala que aquele que ora em línguas tem a oração perfeita obrigado porque pessoas estão sendo despertadas aqui eu tenho uma nota eu queria compartilhar existe alguém aqui no nosso meio que ainda não fez a escola bíblica que ainda não fez o rema mas percebeu no coração esse desejo de nascer tem alguém aqui eu queria orar por você vem cá pode vir também eu quero orar por você se tiver alguém mais dessa condição que tem brotado no coração já conhece a escola já sabe que tempo de treinamento não é tempo perdido tempo de preparação não é tempo perdido e por algum motivo você não esteve aqui ainda eu vou dizer vocês já estão aqui o ano que vem vocês não entenderam vocês já estão aqui o ano que vem aleluia mais alguém amém mais alguém aleluia sabe eu queria compartilhar algo estou sendo muito específico aqui quando eu fui fazer a escola bíblica eu saí de um seminário teológico que me encheu de informação teológica e eu fui abençoado nesse lugar não estou falando mal desse lugar e eu fui para o rema e lá no rema eu fui bem edificado bem fortalecido amém e eu lembro que hoje não sei quem conhece pastor silvio de marc pastor de caxias do sul ele foi meu diretor no rema ele morava em bh na época e eu lembro que eu trabalhava e eu perdi o meu emprego eu tinha um carro era jovem pensa 20 anos tinha 19 para 20 anos então o meu dinheiro era para mim mesmo e eu lembro que eu abençoava muita gente isso foi meu primeiro ano de rema eu lembro que no segundo ano de rema eu perdi o meu emprego e eu comecei a dever escola e eu muito constrangido cheguei para o pastor silvio e falei assim olha eu preciso trancar porque eu não estou sendo fiel aquilo que é proposto aqui eu lembro que ele olhou para mim e falou comigo assim você não vai trancar eu não vou quitar a sua dívida e você vai pagar com juros mas vai ter como pagar irmãos eu fico com muita raiva na época você fala amém porque não era você eu queria que ele abonasse minha dívida eu fui com essa intenção mas sabe de uma coisa eu agarrei aquela palavra e falei assim eu voltei sim para pagar para abençoar e eu não coloquei o dinheiro como uma limitação e eu ainda consegui pagar e abençoar pessoas amém e sempre quando eu posso eu faço isso e dentro da minha realidade de hoje eu não sei eu vou deixar a escola escolher eu vou pagar uma matrícula eu não sei quanto vou botar a matrícula 370 eu vou pagar uma matrícula um de vocês vão ser matriculados agora a gente tem um corpo aqui amém e eu vou dar esse passo de fé eu vou pegar um alguém quer pegar outro então temos dois temos três temos quatro temos cinco temos seis temos sete são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete todos estão matriculados então você que levantou a sua mão procura o Felipe e a Tereza no final do culto vá lá pague essa matrícula porque eles são alunos do próximo ano agora presta atenção esse foi o pontapé inicial a pregação Deus abriu essa porta eu creio você mantém essa porta aberta sabe meu primeiro seminário meu ex-patrão comprou pra mim material e pagou os três primeiros meses depois eu vi a importância e mantive fui fiel amém ah como eu vou fazer Deus vai fazer agora presta atenção olha que privilégio estou sendo matriculados em julho de agosto nossa meu Deus 5 de agosto vocês tem até março do ano que vem pra se programar pra se organizar pra pagar só a mensalidade no final do mês ainda então ou seja pega essa porta aberta mas sejam bem-vindos a esse tempo eu creio não ficam assustados não eu creio quem está assim meu Deus será que eu vai conseguir eu creio nesse tempo na vida de vocês tem quantos anos minha filha já quer estar aqui né é isso levanta suas mãos pronto está respondido pai obrigado estou diante de novos alunos para o próximo ano pessoas que serão transformadas pelo poder da tua palavra eu não fiz isso aqui debaixo de de emoção mas debaixo da direção do teu espírito e eu creio que essa porta que foi aberta se cada um se comprometer no coração será mantida obrigado pai obrigado pelo time que se levanta aqui em Lapa o ano que vem obrigado já visualizo pai esses alunos irmãos cabe 300 aqui pela fé posso fazer isso que eu rompe essas paredes aí não rompe pronto pai eu vou declarar 300 amém eu vou declarar 300 amém obrigado por esses novos alunos obrigado por esse tempo sobre essa escola aleluia chacatarabras no intervalo vocês procuram olha pra mim no intervalo vocês se preocupam procuram o Felipe preenche a ficha de matrícula tá pago que dia que começa ele vai te avisar só vim receba amém você fica feliz com isso irmãos amém Deus é bom pronto agora eu preciso fazer outra coisa pode voltar pro lugar você pode continuar orando o rabanarabás é fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei tua bondade oh Deus és fiel és fiel em todo o tempo eu queria falar algo todo o tempo tu és tão Tereza e Francisco algo que Deus falou muito forte no meu coração que agora eu fiquei achei muito bonito sobre vocês existe uma palavra perseverança vocês podiam ter parado muito tempo já vocês poderiam ter parado por mil situações por mil situações mas eu percebo o próprio Espírito Santo falando isso comigo ele dizendo assim algo que toca a eles é a perseverança você não desistiu mulher e o Senhor agradece por isso sabe o Senhor é grato por isso não te importou quantos não te importou a quantidade não te importou e não te importou abrir mão e o Senhor fala que ele vai honrar essa perseverança ele vai levantar eu percebo sabe nesse tempo profético você tocando outros lugares você tá pronto pra ser um Dave pra Joyce tá né eu sei que tá eu percebo você indo a novos lugares sabe Deus ele tá consertando algumas coisas pra que mais rapidamente você chegue Deus sabe que tem coisas que você sonhou há muitos anos e elas estão prontas pra acontecer amém e o Senhor fala obrigado obrigado pela perseverança obrigado por não desistir da palavra da fé obrigado por não olhar nem pra direita nem pra esquerda obrigado porque às vezes a honra que era devida não foi devida mesmo assim continua obrigado porque mesmo em trancos e barrancos acertando e errando muitos a maioria tinha parado já mas vocês não pararam vocês não pararam e o Senhor fala assim eu vou trazer esse tempo sobre eles esse tempo de honra esse tempo de honra mesmo em todas as áreas esse tempo de reconhecimento esse tempo de favor eu sei que a gente está no evento da escola e a escola ela é interminacional mas se você está aqui e são pastoreados por eles eu queria que vocês levantassem a mão pra eles e vocês são alunos também podem fazer isso e eu queria que a gente orasse por eles amém poucas vezes eu percebo eu não estou aqui poucas vezes eu percebo a voz audível mesmo do Espírito quando ela começou a cantar o Senhor falou comigo assim eles são perseverantes eles precisam ouvir isso eles precisam ouvir isso mesmo que eles saibam que são perseverantes eles precisam ouvir que são perseverantes porque irmãos não é fácil às vezes estar no ministério a esposa do apóstolo Marcelo mamacátia ela prega mais pra mim do que ser empregado porque é muita gente que prega ela fala assim às vezes brincando eu vou dar um coro em quem falar comigo que ministério é fácil ministério é muito trabalho o irmão já fala é trabalho e a gente que está nessa caminhada a gente abre mão de sonhos pessoais a gente abre mão nós abrimos mão eu abri mão do sonho de ser advogado eu me arrependo queria ser um grande advogado abrir mão de outros sonhos pra viver um sonho maior que o sonho de Deus e eles também abriu mão de tantas coisas pra estar aqui a gente precisa aprender a valorizar isso sabe eu me incluo nisso também a gente precisa mesmo aprender a valorizar isso valorizar pessoas que abrem mão da sua vida eu conheço amigos meus que são médicos e abriu mão da medicina pra poder ensinar a bíblia por uma causa maior então o senhor diz pra vocês obrigado não sou eu não tá é o senhor que diz obrigado pela perseverança obrigado por sempre recomeçar todas as vezes que for necessário obrigado sangue da macabela as vozes vêm e vocês falam não eu tenho certeza que isso veio de Deus pai obrigado por esse tempo sobre essa escola sobre essa igreja obrigado pela tua unção tocando a vida das pessoas aqui e a gente tendo a vida transformada totalmente transformada pelo poder da sua palavra obrigado por você soprar o nome da Tereza obrigado porque o senhor sopra como sopra o vento o senhor sopra o nome dela e ela indo a novos lugares ela tocando novas pessoas obrigado por essa unção nova sobre a vida do pastor francisco sendo esse suporte que levanta obrigado tudo o que o senhor falou vai acontecer 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 amém amém você pode falar comigo assim tudo o que Deus falou vai acontecer tudo o que Deus falou vai acontecer tudo o que Deus falou vai acontecer aleluia você pode celebrar desde esse momento xarabás sacatarabandarabás celebra desde esse momento rabarandarabás socou torobrou xarabandarabás ô rabarandarabás vitória em meus pés aleluia há uma poderosa fé em minha voz aleluia e há milagres no meu riso sobrenatural eu vivo extraordinário no poder de Deus porque o maior habita em mim 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 esta é minha vitória minha fé que sempre venci minha fé em Deus na palavra na palavra de Deus esta é minha vitória minha fé que sempre vence a minha fé em Deus na palavra eu queria orar eu queria orar para algumas pessoas específicas aqui rapidamente aurélio camila eduardo amém eu queria orar para aquele irmão de jaqueta que está lá atrás você mesmo aí de camisa azul blusa branca e jaqueta preta eu queria orar por você amém aleluia eu preciso ser rápido aqui eu queria orar por você vem cá jogador eu preciso orar por esse irmão do óculos que estava aqui ontem na mídia é você você bem novinho aqui eu preciso orar por você também esposo do Mateus Aguilar existe algo sobre a sua vida você não vai ser esposo do Mateus Aguilar amém somente isso é uma honra mas eu sei que isso irrita às vezes a esposa amém a minha esposa falou eu tenho um nome eu chamo Isabela amém e Deus vai te levantar também algo vai ser liberado sobre a sua vida fique pronta fique atenta a projetos ações amém Deus quer levantar a sua voz eu creio nisso eu quero orar pela sua vida também rapidamente pode vir aqui eu preciso orar para a sua irmã que está com a camisa de missões do Suaia do ano passado vem cá o Suaia aquela irmã que está no departamento infantil ontem é você é isso você vem cá e assim e você vem cá você que eu orei já por favor pode vir todos vocês eu vou orar pela questão ministerial amém vai ser a minha oração não sei o que vocês vão fazer para Deus como vocês vão realizar as coisas para Deus amém mas eu acredito que Deus vai capacitar vocês ah eu sou jovem demais sou velho demais deixa só Deus fazer amém e deixa que Deus conduza o resto amém a Bíblia fala que eu não devo desprezar a imposição de mão que foi colocada sobre mim amém que esse dom ele é dado por Deus e é irrevogável e ah eu já recebi tá receba de novo amém talvez é para fortalecer você é para te incentivar é para você treinar o seu coração e eu queria chamar o profeta Mateus a mamãe Tereza o pastor Francisco para a gente ser bem dinâmico bem rápido amém enquanto ele celebra a gente vai impor as mãos logo em seguida a Tereza ou o pastor Francisco que vai conduzir amém então celebre no seu lugar Deus é bom esta é minha vitória minha fé que sempre vence a minha fé em Deus na palavra de Deus esta é minha vitória minha fé que sempre vence vence minha fé em Deus na palavra de Deus sobre as perseguições somos mais que vencedores sobre a miséria somos mais que vencedores essa é essa é minha vitória essa é minha vitória minha fé em Deus em Deus sobre as tribulações somos mais que vencedores sobre a doença somos mais que vencedores essa é minha vitória essa é essa é minha vitória minha fé em Deus essa é minha vitória minha vitória minha vitória minha vitória minha vitória Obrigado.